Vou proceder à leitura da ata da reunião do Júri de Premiação do Prêmio Investidor Profissional de Arte, PIPA, edição 2013. Presença. A totalidade dos membros do Júri de Premiação, a saber, Gilberto Chateaubriand, Luiz Camilo Osório, Jorange Wu, Carlos Vergara e Moacir dos Anjos. Pauta, eleição do vencedor do PIPA 2013. E feita a contagem, foi eleito como vencedor do PIPA 2013, o artista Cadu. Se a arte pode mudar alguma coisa no mundo que seja, é para aumentar o nível de generosidade e o nível de boa vontade das pessoas em relação ao outro, em relação ao próprio mundo, as coisas, a natureza. É claro que eu sou um produtor de objetos, eu sou um produtor, mas eu também sou um produtor de sentidos, de significados e de posturas no mundo. E no final das contas, tão importante quanto produzir esses objetos é estar em arte. Existe uma caixa de música japonesa que tem o mesmo tamanho, a mesma bitola do nosso cartão de loteria. O mistério. Eu acho que a arte é uma plataforma, primeiro, de transformação, segundo, uma possibilidade de polimento espiritual, quase. E terceiro, o eterno mistério, a eterna necessidade de estar no limite das suas potencialidades, no limite da sua capacidade física, intelectual, sempre no abismo. E aí E aí Obrigado.